Fala aí meus amigos investidores do mundo cripto, estou trazendo mais um vídeo pra vocês da Ripple, pessoal, é isso mesmo. Ela que tá com valor de mercado de 23 bilhões de dólares, nas últimas 24 horas o volume aumentou quase 100%, estamos em 91,62% de alta só desse volume, ela está caindo 1,97% no dia de hoje, valendo 0,4749, tá pessoal? Mas essa semana promete ser uma semana muito agitada para a Ripple, vamos ver como vai ser o comportamento dela diante de todo o mercado financeiro aí, se ela vai acompanhar o Bitcoin, se ela não vai acompanhar o Bitcoin, o que vai acontecer com a Ripple? Ela que subiu, quebrou seu padrão de baixa e agora está em um padrão de alta, vou mostrar isso no gráfico para os senhores nesse vídeo. A gente tem aqui o vídeo da Ripple, tá? E nós temos as médias móveis aqui cruzando para baixo, deixa eu aumentar essas médias móveis para ficar bonitinho para vocês aqui, tá? A gente tem as médias móveis cruzando para baixo, para cima, a média de 8 períodos está aí cruzando para baixo, pessoal, para quem gosta, ela cruzou a média de 20, ela é meu sinal rápido aqui, no gráfico, veja, a gente tem aqui a quebra do padrão de baixa, quebrando esses topos aqui, ó, vou colocar em amarelo para ficar melhor a visualização dos senhores, quebrando esses topos aqui, quebrou esse topo aqui, quebrou esse topo aqui, quebrou esse padrãozão e agora trabalha consolidada fora do padrão de baixa. Normalmente, isso é um sinal que ela está acumulando para poder subir, porém, o mercado está muito perigoso, está muito complexo. O MAC de estocástico e RSI estão subindo, tá? O estocástico e RSI estão até na linha de sobrecompra, tá? Então, a gente tem que analisar tudo isso, pode ser que ela venha fazendo o pullback aí devagarzinho. O preço volta a ficar abaixo da média de 200 no gráfico semanal, o que já me deixa preocupado, eu estava muito feliz, ela tinha feito uma espécie de pivô de alta aqui no gráfico semanal, e eu falei, opa, agora vai subir aqui e agora ela voltou a cair, hein? Pode ser que ela fique assim um tempo, tá? Até ela decidir realmente o que vai acontecer. Mas, veja, ela tinha armado o pivô de alta, fica muito mais visível no diário, meus amigos. Olha que coisa maravilhosa, fez uma espécie de fundo duplo, eu falei, opa, agora vai, agora ela vai estourar a boca do balão, estourar os topos, ela fez uma espécie de topo duplo aqui nessa região. Então, a gente já pode marcar essa região como uma região de topo e marcar como se fosse uma resistência. Nós temos aqui uma linha de tendência de alta que foi perdida novamente, uma espécie de triângulo, veja. E essa linha foi perdida. A média móvel de 8 períodos está cruzando a média móvel de 20 períodos. E aí, a gente tem um cruzamento para baixo. Porém, veja, o preço não perde a média móvel de 200, que é essa média móvel rosa aqui, pessoal, que eu vou marcar para vocês. O preço não perde essa média móvel de 200, já tocou nela, deixou uma espécie de fundo triplo aqui nessa região. Olha que coisa maravilhosa também. E essa região passa a ser um suporte. Nós temos um suporte aqui bem definido, um suporte. E a gente tem aí um canal, uma espécie de canal de consolidação. E nessa região é entre os 45 e entre os 55. Então, a gente tem um preço aqui trabalhando dentro desse canal. Espero que a gente não saia desse canal para baixo. continue trabalhando e se o preço voltar a passar dos 51 centavos de dólar 51,64, nós podemos ter outro start, outra tentativa de romper essa região aqui dos 54,47. Olha como vai ficando interessante o nosso trade, pessoal, porque ele vai consolidando. Isso aqui pode ser uma acumulação. As notícias são boas para a Ripple. Vai depender só do comportamento do mercado, se ela vai ficar alinhada com o Bitcoin ou se ela vai subir contra a maré. Veja, nós temos um cruzamento da média de 8, é uma divergência de preço. Mesmo com o preço segurando nessa região, o cruzamento da média de 8 indica que uma possível venda a curto prazo. Mas o soberano do mercado pode ser que ela fique ainda compradora e rompe esse padrão. Então nós temos a divergência de um padrãozinho que pode ser uma bandeira de alta, bem curta, mas pode. Diferente do preço que pode ir dentro desse patamar aí e ficar consolidado, que também é muito bom para o investidor uma consolidação na região dos 51 centavos de dólar, tá? Essa foi minha análise da Ripple. Se você gostou, aproveita, deixa o like, seja inscrito do canal. E lembre-se, fique de olho nessa média de 200 e suporte. Lembre-se também que eu não dou recomendação de venda nem de compra. E fui, galera. E aquele abraço para vocês.